O youtuber Marcos do canal Marcos TV, que tem aproximadamente 19 mil inscritos, foi fazer um vídeo em que ele trola a sua namorada, dizendo que tinha ficado com uma amiga da sua escola, mas a trollagem acabou mal, pois a sua namorada aproveitou o momento de confissões para revelar que tinha ficado com um amigo também, e aí que a bomba explodiu, ela disse que acabou engravidando dele, o youtuber não acreditou e pediu fotos do teste de gravidez, ela mandou o teste e era de positivo, então o youtuber acabou chorando e bloqueou a garota no whatsapp no vídeo, nos comentários do vídeo, muitas pessoas comentaram frases de apoio ao garoto, e disseram que ele uma hora ou outra iria acabar descobrindo que era corno, será que eles terminaram depois disso? Comenta aí nos comentários aqui embaixo, Se gostou do vídeo, clica em gostei e se inscreva no canal, obrigado por achar o vídeo e até a próxima notícia!